E aí, galerinha! Tatozinho! Natureza é... Bora! Esse bicho é inteligente, né? Vamos soltar ele na natureza de novo. Bora! Deixa eu mostrar ele aqui. Galera, olha aqui pra vocês verem o que é impressionante na natureza. Olha onde fica esse tatuzinho. Esconde. Vou soltar ele na natureza aqui. Olha pra vocês verem. Olha só. Soltei. Vamos. Aí. É isso aí, galera.